Prévia, do PIB do BC indica alta de 1,7% no nível de atividade em fevereiro. Esta foi a décima alta seguida do indicador, que já retornou ao patamar anterior à pandemia do coronavírus, os números foram divulgados nesta segunda-feira, 19, pelo Banco Central. O Índice de Atividade Econômica e BCBR do Banco Central, considerado uma, prévia, do PIB, teve alta de 1,7% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, o número foi divulgado nesta segunda-feira, 19, e calculado após ajuste sazonal, uma espécie de compensação, para comparar períodos diferentes, esta foi a décima alta seguida do indicador. Na comparação com fevereiro de 2020, o IBCBR registrou uma expansão de 0,98%, segundo o Banco Central, no acumulado dos 12 meses até fevereiro de 2021, porém, houve queda de 4,02% sem ajuste sazonal. Com o crescimento registrado em fevereiro, o IBCBR atingiu 143,24 pontos, o maior nível desde março de 2015, 143,89 pontos, o patamar registrado antes da pandemia, 139,98 pontos em fevereiro de 2020, já havia sido superado em janeiro deste ano. Os efeitos da pandemia foram sentidos, com maior intensidade na economia, entre março e abril do ano passado, de maio em diante, os números mostram o início de uma reação, mas com a segunda onda, registrada com mais intensidade de março de 2021 em diante, analistas indicam que deve haver novo impacto na atividade. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O resultado oficial é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo dados do IBGE, o PIB brasileiro registrou um tombo de 4,1% no ano passado, foi o maior recuo anual da série histórica. Iniciada em 1996, a queda interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019. Para 2021, a estimativa dos economistas do mercado financeiro é de uma alta de 3,04%. O Ministério da Economia projeta um crescimento de 3,2% para este ano e, o BC, uma expansão de 3,6%. Os resultados do IBC-BR são considerados uma, prévia do PIB, porém, nem sempre mostraram proximidade com os dados oficiais do PIB. O cálculo dos dois é um pouco diferente, o indicador do BC incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos, mas não considera o lado da demanda incorporado no cálculo do PIB do IBGE. O IBC-BR é uma das ferramentas usadas pelo BC para definir a taxa básica de juros do país. Com um menor crescimento da economia, por exemplo, teoricamente haveria menos pressão inflacionária. Em meados de março, na primeira elevação em quase seis anos, a taxa básica da economia foi aumentada pelo BC para 2,75% ao ano, e o Banco Central indicou que deverá promover novo aumento, para 3,5% ao ano, em maio.